E aí DjQ, vai vendo como é que tá os PB Pra cima delas família Renatinho pega a chave, dá na vona importada Vamos olhar o movimento, pegar a melhor balada Já peguei os contatinho e é só das mais falada Vamos buscar uma a uma, cada canto da baixada E na entrada do pico, não queremos ser filmado As novinha tudo doida, quer entrar pro orfanato As bandida metralhando, querendo ser adotado E os meus bebê me rodeando pra não perder a mamata Os bebê, quer beber, pra depois fazer beber Joga o balde de isca e deixa acontecer As menina oriçada e na mamadeira se pede Vai com calma e novinha hoje é só red com red Os bebê, quer beber e depois fazer beber Engatinhando de quatro, hoje eu escolho você As menina oriçada e na mamadeira se pede Vai com calma e novinha hoje é só red com red Vai com calma e novinha hoje é só red com red O time é habilidoso, joga com disposição Jorge, Borges e Rominha vem fechando a seleção Camarote tá pesado, só as mais selecionada E o time com Johnny Walker ganhando de goleada Nossa mesa é aquela ali, que tá com a garrafa em cima Pode vir subir as top, que aqui não entra mundiça A festinha tá lotada, do jeito que a gente gosta Se prepara aí família, que hoje la noche é nostra Os bebê, quer beber e depois fazer beber Joga o balde de isca e deixa acontecer As menina oriçada e na mamadeira se pede Vai com calma e novinha hoje é só red com red Os bebê, quer beber e depois fazer beber Engatinhando de quatro, hoje eu escolho você As menina oriçada e na mamadeira se pede Vai com calma e novinha hoje é só red com red Red com red Red com red Vai com calma e novinha hoje é só red com red